No Brasil são produzidos anualmente 130 milhões de embalagens de agrotóxicos. Imagine o impacto ambiental se todo esse material fosse descartado de maneira incorreta. O agrotóxico, por ele ser um produto, o próprio nome já diz, tóxico, ele deve ser utilizado, armazenado de maneira segura para evitar riscos tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Para regulamentar essa questão, uma legislação específica determina o descarte correto de embalagens de agrotóxicos, defensivos e insumos. Antes de ser armazenada, logo depois do uso, a embalagem deve ser lavada por três vezes e perfurada desta forma. Isso vai evitar com que ela seja reutilizada. A responsabilidade de armazenamento na fazenda é do produtor rural. A fiscalização é feita pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. Quem descumprir é advertido e multado. E dependendo da situação, a cobrança chega a 35 mil reais. O IMA, através de fiscalizações tanto do comércio quanto do uso de defensivos nas propriedades rurais, nós selecionamos algumas propriedades aleatoriamente ou então através de notas fiscais de venda que a gente verifica nas revendas, né? E vamos até a propriedade para conferir se o produtor está ou não devolvendo essas embalagens. Nesta fazenda, que abriga mil hectares de plantação de soja e milho, são usados cerca de 12 mil litros de produtos por safra. Para o dono, o recolhimento das embalagens é um avanço. Anteriormente não se tinha consciência, né? Era uma coisa... o lixo era jogado. Hoje o lixo é recolhido. É uma grande diferença. As revendas também não escapam da fiscalização. É delas a responsabilidade de fornecer um depósito para devolução. O INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, recolhe o material nos postos de coleta e faz a incineração do material. Se caso venha o produtor a ser fiscalizado pelo IMA, ele deve apresentar as suas notas fiscais devidamente devolvidas na totalidade às embalagens ou parcialmente. Se parcialmente, ele deve ter em sua propriedade aquelas embalagens que não foram utilizadas ou se foram parcialmente utilizadas em seu depósito devidamente armazenado. Só no ano passado, Minas Gerais foi o estado brasileiro que mais cumpriu com esta obrigação. Mais de 2 mil toneladas foram coletadas nas 11 centrais de recebimento do estado.